Este é um incrível Dragster, um carro que faz 450 km por hora em 4.9 segundos. Há uma temperatura incrível de mais de 2.500 graus. Qual a marca de óleo que ele usa? Faça com o incrível Dragster, na hora de escolher o óleo do seu carro, não esquente. Peça os incríveis óleos, Castrol. Em matéria de lubrificantes, ninguém voa mais baixo que a Castrol. A CIDADE NO BRASIL